Estamos de volta pra aquele quadro delicioso com a Fabiana Goffetto, que está aqui conosco mais uma vez. Bom dia! E ela já falou pra mim por telefone antes de chegar que ela já estava pensando no calor nosso, né? Que o nosso frio vem, vai, vem, vai, então... Na verdade, é a época que o pessoal mais gosta de se cuidar agora, né? Roupa mais curta, vestido mais justo, na verdade, menos roupas, né? Menos roupas. E assim, tanto o homem quanto a mulher hoje em dia gostam. E, gente, ao invés, nada contra da gente ficar substituindo refeição por shakes prontos, até porque eu também sou nutricionista esportiva, se eu falar isso seria até estranho, mas a gente pode muito bem economizar, ainda mais agora nessa época a gente tem que ser um pouco mais viável, né? Achar o dinheiro novo, então a gente pode economizar, pode fazer uma refeição nutritiva rápida. Aquela preguiça que dá, sabe aqueles macarrões instantâneos, aquelas coisas que as pessoas vão? Em vez de você fazer isso, que demora três minutinhos, pica uma fruta, descasca, a gente fala descasca mais, né? E desembale menos, que é o nosso objetivo. Então é um substituto de refeição, pouco calórico, que você pode trocar a sua janta e rapidinho, só bater no indicador. E olha só, eu mesmo vou falar dos ingredientes, depois ela vai falar da quantia. Maçã, goiaba, manga, iogurte natural e água de coco. Chegou da água, não vou. Água na boca. Quer dizer, só tem coisa boa. Só, e tudo coisa, fruta da época, tudo que você acha agora, a gente é entrando já na primavera, nesse sábado, então é tudo fruta que a gente acha. E a pessoa com um shake desse consegue... Emagrecer bem. Não, e tipo, não vai dar fome depois? Não, porque a gente, eu sempre misturo por isso. Quando a gente bate só a fruta, querendo ou não, a digestão dela é muito fácil. Se você mistura com o iogurte, por exemplo, que é uma proteína, então dificulta um pouquinho a digestão, então consequentemente dá mais sensação de saciedade. Agora, já que eu comecei a falar dos ingredientes, aqui nós temos um iogurte inteiro. Um iogurte inteiro, uma manga inteira? A manga, a gente vai colocar metade só de uma manga, porque ela estava bem grande, uma maçã inteira e uma goiaba inteira também. E o óleo de coco. 200 ml de água de coco. Água de coco. Então vamos lá, só bater e tomar. Gente, vai ficar parecendo um frappé mesmo, ele fica grossinho. Que delícia! Então vamos colocar primeiro a água de coco, porque os ingredientes são mais sólidos pra não... Olha só! Vai ficar docinho? Fica, fica docinho. E não tem nada, só fruta. Eu sou pouca vessa, tanto o açúcar quanto a sal. Então eu uso o mínimo possível e se necessário. Até porque a gente tem que aprender a ter o sabor, né? A sentir o sabor. Aí o iogurte, a maçã já picadinha, sem a casca. Muito fácil, né? A goiaba com a semente mesmo, não vai prender o intestino. Pelo contrário, tem muita fibra no shake, porque a manga tem muita fibra também. E olha como vai ficar. Viu? Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar mais com o copo. E aí eu vou poder tomar? Pode tomar os dois. Pela quantidade... E a pessoa de casa também, vai substituir com essa quantia. São três porções de fruta, o iogurte e a água de coco. Mais nada. A ideia é você substituir uma refeição, então você não vai comer mais nada. Então vamos colocar aqui no liquidificador. O que vai ficar docinho? A manga é doce. Olha, porque na verdade não foi água, né? Só água de coco. Porque fica mais o shake mesmo. O que a gente fala, o shake tem que ter a consistência mais grossinha do que o suco. E o legal é deixar as frutas geladas, né? Sim. Se quiser colocar um pouquinho de gelo... É, bater com o pedrinho, vai ficar até mais grosso. Ó, a consistência, tá vendo que ele fica por causa do iogurte? Não fica parecendo um pouco mousse? Fica. Então ele fica grossinho. E o cheiro também fica bom, viu gente? Porque fazer dieta, comendo coisa ruim, ou aquelas coisas meio... Ó, a consistência. Por isso que eu falo, sustenta bastante. Olha, e aí vai ter o chorinho, né? Vai ter o chorinho. Nessa quantidade que nós passamos, olha só. Olha só, vamos provar. Bem grosso mesmo, né? É um frappé, é um shake mesmo, né? Pra você não fazer dieta e ficar com aquela sensação de estômago vazio, de fome, que ainda falta mais alguma coisa. E o gosto? Falta um pouquinho de açúcar, doce... Docinho, tem uma sensação azedinha, que é do... Iogurte natural. Iogurte, não provar de novo, peraí. Dá pra quem quiser, eu não sou muito a favor do açúcar, mas pode usar um pós-gotinha de adoçante, que não teria problema nenhum também, pra quem gosta do sabor um pouco mais adocicado também. Muito refrescante, viu? Muito gostoso. E olha só, a semana passada, você passou uma sopa... Isso. De... A sopa de cabotchan. Cabotchan, uma delícia, tá? Que dava pra congelar também. Então, se você perdeu, tá tudo registrado no portal do SBT Interior, tá pensando em começar uma dieta, agora essa época do ano é a hora que o pessoal pensa, né? Todo mundo pensa, é menos roupa, então as pessoas gostam mesmo de expor um pouquinho mais, de ficar mais magrinhos. Olha as dicas, entra lá no portal, que tem todas as receitas e esse shake aqui é maravilhoso. Que dá pra começar já hoje, né? Dá pra fazer hoje mesmo.